Nós vamos falar desse livrinho aqui, a estrutura das revoluções científicas do Thomas Kuhn, a importância dele para a escola bimodal. Primeiro vamos situar a situação que nós temos hoje no mercado digital, que é o que nos interessa, nosso objetivo da escola, qual é o objetivo da escola? Ajudar pessoas, profissionais e organizações, empreendedores a lidar melhor com o mundo digital. Então a gente tem esse desafio, tá certo? Temos aí dois perfis de clientes quando a gente fala de empreendedorismo. A gente tem o empreendedor novo, que está criando startups, está indo para frente, e o empreendedor analógico, tradicional, que quer fazer a migração. Então, quando a gente vai olhar esse mercado, a gente começa a observar o quê? Que as pessoas estão com dificuldade de sair do que a gente estava chamando de módulo de análise, método de análise indutivo. E a gente começou a falar de futurismo dedutivo. Esse livrinho aqui do Thomas Kuhn, ele é um livro importante porque vai dar uma estruturação filosófica, teórica, para o que a gente está chamando de futurismo dedutivo. E a gente pode fazer algumas digressões sobre esse assunto. Então, o que acontece aí? Nós temos no método indutivo, é a leitura que a escola faz sobre esse problema, os paradigmas estão válidos. E no método dedutivo, os paradigmas estão inválidos. E essa conclusão que nós chegamos, nós chegamos graças ao nosso amiguinho aqui. Porque qual era o debate? E qual é o debate que existe hoje dentro do que a gente vai chamar de epistemologia, que é o debate filosófico do que é a base filosófica para discutir a ciência? Epistemologia, etapas e limites do conhecimento humano. Como é que a gente vai chegar a resolver os problemas? Tem muita gente que fala que é chegar à verdade. E eu digo que a ciência é mais para resolver problemas. Então, como é que a gente chega na solução dos problemas? Qual é o melhor método? Qual é a melhor forma? Então, o nosso amigo aqui vai discutir. Então, existe um grupão lá, uma galera que dizia assim, ó galera, o negócio é indução, experimentação. Fica nesse mimimi lá em cima, torre de marfim, pessoal viajando na maionese. Galera, é aqui na ralação direta, pá pá pá. E a gente aqui pesquisando da melhor maneira possível, da forma mais isenta. É por aqui que a gente tem que caminhar. Valeu? E tem uma outra galera dizendo, não, o negócio é a gente ficar aqui refletindo, racionalizando as coisas e tal, pá pá pá, porque a gente consegue. Aí começou essa briga, indução, empirismo, não-impirismo, dedução, indução. Uma brigalhada danada e todo mundo lá meio que, a galera do empirismo versus os não-empíricos, a galera da dedução versus a indução e tal. O Tomás Kuhn veio com a solução. Ele veio com a galera, peraí, moçada, baixa a bolinha aí. Olha só, nós temos, num determinado contexto da sociedade, num determinado momento, nós temos a indução bacana, válida, funcionando. E em alguns momentos, nós temos que correr para a dedução. Então, não é uma escola de samba nem a outra. Depende do carnaval. Depende do carnaval. Vamos entrar agora no discurso do nosso amigo. Então, o que a gente vai ver aí? O Tomás Kuhn vai dizer que existem momentos em que a ciência está normal. Nepô, como é que eu sei que a ciência está normal? Sem anomalias. Os prognósticos e diagnósticos estão funcionando. Então, na medicina, está tudo funcionando, está tudo direitinho. Aí aparece um zumbi no Miguel Cotto. Aí o cara fala, caraca, o zumbi, o que eu dou para esse cara? Isso é uma anomalia. Então, no momento que aparece um zumbi, o cara tem que dizer, cara, tem que ir lá, pegar o Tomás Kuhn, ligar para o Tomás Kuhn, infelizmente já faleceu, mas pegar lá o Tomás Kuhn e dizer, ó, está na hora de migrar para a ciência extraordinária. Por quê? Porque aparece uma anomalia. Prognósticos e diagnósticos não estão funcionando. Então, o que o Tomás Kuhn vai nos ajudar? Ele vai trazer a ideia de que, por trás de um determinado ambiente social, e a gente pode extrapolar a ciência para toda a sociedade, por trás de um ambiente social, por trás de uma determinada estrutura social, existem paradigmas que foram criados por gênios, filósofos, grandes pensadores, que deram a base, criaram uma espécie assim de placa-mãe filosófica para que as pessoas pudessem pensar. A Terra é plana. Não, não, galera, a Terra é redonda. Opa, olha o upgrade. O ser humano veio de Adão e Eva, o ser humano era uma espécie que não era que nem os outros animais que iam evoluindo. Não, ele veio evoluindo. Darwin, opa, a partir dali. Einstein. Então, essas perspectivas mostram o quê? Que nós trabalhamos na sociedade, nós somos filhos de determinados macro-pensadores. E nós pensamos conforme eles pensam. Então, o que ele está dizendo? Que existe uma ciência normal que é feita pela galera do dia a dia, que está rolando, e chega num determinado momento que esbarca um zumbi no Hospital Miguel Couto. Aí o cara, opa, tem que chamar um Sherlock Holmes, tem que chamar um Einstein, tem que chamar um Darwin, ou qual é o Darwin, qual é o Einstein, que algum dia falou sobre isso, algum dia pensou sobre isso, e que a gente não deu bola, não deu importância, ou que agora está na hora de trazer de volta esse cara. Para refazer os paradigmas. Para poder resolver o problema do zumbi no Miguel Couto. Eu preciso rever os paradigmas. E é exatamente isso que nos ajuda a entender melhor o digital. E é exatamente isso que permite que a gente consiga entender por que as organizações tradicionais não estão indo para frente. que é o que eu vou falar agora, juntando Thomas Kuhn com o momento atual. Então, o que a gente pode dizer, se a gente for aplicar aqui o conceito do nosso amigo. Nós estamos vivendo o que eu vou chamar de mercado extraordinário. Nós víamos, antes do digital, vivendo o que a gente pode chamar de mercado normal. Um mercado normal, em que todos os paradigmas estavam estabelecidos de uma determinada maneira, e num determinado momento, aparece o zumbi do submercado. O zumbi no Miguel Couto. Que é... Quem é esse cara? Como é que apareceu esse zumbi? De que forma que isso vem? Quem é o zumbi? O digital. A uberização. O digital. De repente, organizações tradicionais sempre foram unidas de mercado, perdendo mercado. Consumidor começando a fazer coisas que ninguém imaginava. Pessoas saindo para a rua, nos paisares, nos Estados Unidos, na Espanha, no Brasil. Coisas completamente fora. Ninguém previu, ninguém fez nem diagnóstico, nem prognóstico. O prognóstico não veio e o diagnóstico sempre meio barro, meio tijolo. Qual é? O que diz o Thomas Kuhn? O que a gente aprende com ele? Galera, estamos vivendo o mercado saindo do normal para o extraordinário. No momento que a gente está vivendo um mercado extraordinário, não adianta forçar com os mesmos paradigmas. É preciso rever os paradigmas. É preciso escolher o maluco, um gênio, alguém que possa explicar melhor o zumbi no Miguel Coto. Que é um método de análise dedutivo e não indutivo, para que a gente possa resolver essa situação. E qual é o grande problema que as organizações tradicionais estão tendo? Elas estão indo para o método de análise indutivo. Não, os paradigmas estão todos. Ok? E vamos tocando o barco. E aí vai no mesmo paradigma tentando resolver o problema e não faz a revisão do paradigma. Qual é o grande salto que a nossa escola deu? No momento em que a gente falou assim, cara, a gente precisa ir de Thomas Kuhn. A gente precisa encontrar o maluco aí para dar uma luz para a gente. A gente precisa sair dessa indução e ir para a dedução. Quem foi o maluco que a gente encontrou? Primeiro foi o Pierre Lévy que veio trazer as ideias do Marshall McLuhan. E aí o Marshall McLuhan vem construir o novo paradigma. Ele vem dizer, olha, mudou a mídia, mudou a sociedade, nós somos uma tecnoespécie. Aí as coisas começam a fazer sentido. Ele começa a explicar o zumbi no supermercado. E é por isso que a nossa escola tem conseguido diagnósticos e prognósticos melhores. Porque a gente percebeu que a gente tinha que ir para o que a gente está chamando de mercado extraordinário. E isso aqui está nesse livrinho aqui. Então esse livrinho, apesar de você dizer que não tem nada a ver com o mercado, esse livro aqui não está sendo usado por ninguém, não é um livro técnico, não é um livro de negócio, é o livro que vai dar a pista para dizer qual é o método de análise que a gente tem que usar para entender o digital. A gente tem que ir para o mercado extraordinário. A gente tem que entender que os paradigmas de compreensão da sociedade, do ser humano, que estavam válidos até a chegada do digital, ficaram obsoletos. Estamos vivendo o que eles chamam de anomalia. Essa anomalia precisa de uma ciência extraordinária, precisa de um momento do mercado extraordinário em que os paradigmas que a gente tem precisam ser revistos. E aí a gente cai no Marshall McLuhan e a gente cai no Pierre Lévy, que são as pessoas que conseguem explicar o tal do zumbi do Miguel Couto. E é por isso que é importante o nosso amigo Thomas Kuhn. O que se me diz? O que se me diz?